Música Toledo terá mais uma equipe no Campeonato Paranaense de Futsal. Desta vez, na bronze, a terceira divisão do Futsal Paranaense, embala mais futsal. Este ano, a previsão de início do campeonato será em 26 de março, onde, a princípio, a primeira etapa, a primeira fase será regionalizada. O embala mais futsal provavelmente terá no seu grupo as presenças de Itaipulândia, Santa Helena, Palotina e Matelândia. O elenco do embala mais contará com quatro goleiros, Diogo, Damauri, Céu Azul e Rodrigo. Os fixos, Marcelo Paulista, Thiago Esperotto, Ângelo e Luan Giovanni. Os alas, Cabecinha, Paçoca, Lucas Silva, Carioca, Comarela, Maicon, Henrique e Carlinhos. E os pivôs, Sival, Luan Silva e Marquinhos Tubara. O técnico será Éder Rogério, auxiliar técnico, Alexandre Fredo. O treinador de goleiros será Giovanni Batista. O embala mais terá como presidente o William Sanches e o vice-presidente Dimas Horst. Ele falou o que esperar do projeto para este ano. Hoje, graças a Deus, está iniciando aí um trabalho, né, que a gente vem visando a tempo, né, de um projeto a nível aí de Estado, né, um patrocínio muito, muito bom que venha a somar pra gente tudo aquilo que a gente vem pensando nos últimos anos e formar uma equipe competitiva, né, uma equipe que possa chegar forte numa segunda fase, num mata-mata e, se Deus quiser, chegar ali, né, na fase final e subir. Sabemos que vai ser difícil, tem outras equipes no Estado aí que estão investindo também. E a bronze todo ano está sendo assim, disputado. Algumas equipes que sobem pra prata, acabam desistindo, retornam pra bronze. E vai ser uma competição, acho que uma das mais difíceis dos últimos anos, Edilson. Mas a gente está ciente, né, a gente está formando ainda mais dois a três membros da comissão técnica, mais um jogador de fora que possa vir pra Toledo. A gente está sendo bem cauteloso em algumas situações, mas acredito eu que até o dia 26 de março, quando vai ser a estreia da competição, tudo vai estar finalizado e a equipe vai estar preparada aí, vai ter um ou dois amistosos no decorrer desses 30 dias também, né, pra chegar na primeira rodada aí, 100%. Dimas também ressaltou sobre o apoio do governo do Estado do Paraná e da Copel. É, esse projeto, ele é um projeto do pró-esporte, né, é um projeto que todo ano, né, o Paraná inteiro vem atrás desse projeto, né. Então, graças a Deus, esse foi o nosso primeiro ano, o nosso primeiro projeto que a gente fez foi aprovado, né. Então, é um projeto muito importante, deixar bem claro pro município que foi do futsal, foi o maior valor ser captado da modalidade futsal, e nós estamos muito felizes, né. Sabemos agora da responsabilidade de montar a equipe, sabemos da responsabilidade de fazer um bom trabalho, né, visando essa competição, né, a gente visa subir pra prata, né, fazer um trabalho bacana, já colocar pra sociedade de Toledo, do torcedor, que compareça ao ginásio, né. Nós estamos dando oportunidade, nós estamos dando oportunidade pros meninos da casa novamente, dois a três jogadores de fora, tá, pra mais um jogador a gente tá analisando, pra somar com a equipe, e o torcedor pode vir ao ginásio, que vai ver uma boa equipe, todo mundo tá focado aí pra fazer um bom trabalho. Um dos jogadores conhecidos é Marcelo Paulista, que mais uma vez vestirá a camisa do Embala Mais. É, como você diz, mais um ano, eu falei que eu não ia, né, falei, chega, basta, aí o pessoal ainda fala, Marcelo, tá aguentando? Falei, ah, vamos ver, né, vamos treinar, porque acho que sem trabalho, sem treinamento, ninguém chega no sábado e joga. E eu sempre falei, vou repetir mais uma vez, se for pra passar vergonha e apagar aquilo que eu fiz, eu sou o primeiro a tirar o chapéu, pendurar a chuteirinha e chega. Eu acho que ainda dá mais um ano, então vamos ver como é que vai o dia a dia, os trabalhos, treinador novo, grupo novo, e quem sabe, como você falou, tô bem de saúde, de tantos problemas que passamos esses últimos tempos aí com Covid, eu tive uma perca muito grande, foi minha mãe, e ela ainda hoje me abençoa, e tenho certeza que ela tá feliz que eu tô fazendo aquilo que eu amo ainda. Eu acho que é bacana, né, o ano passado, acho que pecou, faltou um pouco, né, eu vim pra dar uma mão, tinha o Carioca, que também era um jogador rodado, o Simval, que também um pouco, mas pouca, pouca gente, né, decidiu muito o menino novo, com muita vontade, muita saúde, e acho que agora deu uma encorpada melhor, né, trouxeram Marquinhos, trouxeram os dois meninos que tiveram em Guaíra, uma experiência boa, que nem o Cabecinha e o Paçoca, outros jogadores que tiveram outras passagens por aí, então acho que deram uma encorpada boa aí, e tem tudo pra dar certo, né. E o Embala Mais Toledo Futsal terá uma cara conhecida do torcedor de Toledo. Trata-se de Marquinhos Tubara, que o ano passado esteve vestido a camisa do Toledo Futsal, já jogou em 2007 aqui por muitas equipes em nível nacional. Ele falou pra gente sobre a sua alegria de estar de volta no All City Spam. É, a sensação, sem explicação, né, estar de volta ao Toledo é uma cidade que eu tenho muito carinho, a gente já teve algumas passagens aqui alguns anos atrás, pelo Toledo, 2006, 2007. Voltei ano passado, 2021, e esse ano eu tô pelo Toledense, podendo ajudar a equipe do Toledense a conquistar os objetivos, e se Deus quiser a gente fazer um bom campeonato na chave bronze, que vai ser um campeonato muito duro, equilibrado, né, e se Deus quiser o nosso grupo tá um grupo forte, a gente poder fazer uma boa competição pra cidade de Toledo, que merece muito. Eu sempre queria jogar com o Marcelo Paulista, porque é um jogador sensacional, tanto dentro de quadra como fora. É um jogador que acha muito passe, que praticamente que eu preciso de um jogador sempre que acha passe. E hoje Deus abençoou a gente pra gente estar podendo fazer essa parceria depois de, vamos dizer que 15, 20 anos jogando contra, né. É um prazer sempre estar jogando com o Marcelo. E ele esteve na Ouro o ano passado. Luan Silva. Cara, é igual eu sempre falo, É um prazer imenso, né, estar honrando a camisa do Toledo, sempre. Quanto o Toledo futsal, como o toledense, sempre gostei de vestir essa camisa, então sempre vou dar o máximo pra conseguir conquistas aqui. O treinador do Embala Mais Futsal será Éder Rogério. Ele já esteve na comissão técnica do ano passado. Quero passar e convidar que eles passam a acompanhar nós mais de perto, porque esse ano é um ano, um dos mais competitivos aí da série bronze. Muitas equipes investindo, investindo forte. E nós estamos montando uma equipe, já montamos uma equipe, com falta de dois a três atletas pra chegar. É uma equipe de muita qualidade, muitas pessoas com bastante experiência aqui nesse grupo, e que vamos agora dar início à parte física deles, uma pré-temporada, pra que quando comece o jogo esteja todo mundo bem. Mas é uma equipe muito competitiva, com muita qualidade, uma boa equipe, tem tudo pra dar certo. O treinador terá no seu elenco este ano, jogadores experientes, como também jogadores novos. Como conciliar isso? É, realmente, da mesma posição aí, temos rapazes aí, muito bem conhecidos na cidade, jogaram aqui na cidade, quanto fora, com muita qualidade, mas chegam pra agregar. Chegam pra agregar, ajudar os meninos que vêm de baixo, pra que no final a gente possa conseguir o nosso objetivo final, que é o acesso à prata. O canal Toledo Web Agora, estará cobrindo os jogos do Embala Mais, na série bronze do Futsal Paranaense. Toledo Web Agora, aqui dá jogo. E se o seu dinheiro pudesse render mais? Existe alternativa. No Cicred, o dinheiro rende pra você e pra todos à sua volta, gerando crescimento coletivo. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 115 anos de história. Oferecemos soluções ideais, taxas justas e atendimento próximo e humano, presencial e digital. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor.